E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo, vamos aqui carregando uma carga E vamos ver também uma trocação de ideia do Paulinho Opa, botão errado Porque o Series S, o console do povão, o videogame do povão, né? Teve um aumento aí de mil reais de preço Infelizmente, né? E claro que revoltou uma galera que estava querendo comprar o videogame Eu tenho um colega meu que estava juntando dinheiro Falou, meu, décimo terceiro agora, vou completar a grana Pra comprar um Series S Que estava ali mais ou menos em dois mil e trezentos reais Em promoção, com certeza na Black Friday eles poderiam baixar ali pra Mais ou menos dois mil, mil e oitocentos Eu já vi esse videogame em mil e seiscentos reais E de repente a Microsoft, com uma nota sem vergonha Falou que iria aumentar o preço do videogame Que iria ficar mil reais mais caro Quando eu olhei essa notícia, eu falei Poxa, mil reais? E um videogame que é meio que... Base da geração? É bastante complicado É bastante até insensível, digamos assim E quando eu li a notícia e vi o pessoal revoltado lá no Twitter E com total razão Eu pensei o seguinte, né? Poxa, a Microsoft não tem representatividade no Brasil? Não tem pessoas no Brasil, né? Que cuidam disso? Que viram isso acontecer? Né? O que que tá acontecendo? Será que o famoso imposto do amor que o pessoal tá falando Chegou nos videogames? Já que a maioria das peças desses videogames são feitas na China Né? Alguns são só montados no Brasil E, pelo jeito, a Microsoft não quer nem falar sobre isso Né? Nós não temos mais uma representatividade na Microsoft no Brasil Praticamente, é a Microsoft latino-americana que tá cuidando disso E o presidente é mexicano Né? Pra variar E isso, claro, tá revoltando a galera Tão achando que o presidente que é mexicano não fez nada pra evitar o aumento Algumas pessoas falaram que o videogame tava sendo subsidiado Que esse não era o preço real do Series S Que ele tava sendo vendido acima Abaixo, na verdade, do valor que ele deveria ser Que seria mil reais abaixo Mas, cara, não tem muita defesa Tá? Porque, assim, sinceramente É... Eles deveriam ter avisado Deveriam ter, pelo menos, adiado esse aumento Ou então, ter aliviado no aumento Um aumento gradual, poderia ser também Falar assim, olha, a gente subsidiou o valor do videogame até agora O valor do videogame estava nesse patamar Porque a gente subsidiava, pagava a diferença Mas agora não tá sendo mais sustentável Né? Então a gente vai ter que aumentar o valor Mas a gente vai segurar esse final de ano, pelo menos Mas, cara, eles não fizeram nem esforço Simplesmente vai aumentar as vendas de videogame Né? E eles falaram assim Não, vai aumentar as vendas de videogame E o Series S é um videogame Mais popular, digamos assim Entre aspas O Series S E ele vai vender a roda Então vamos aumentar agora, né? Cara, pra mim foi É... Muita falta de respeito Né? Com o consumidor brasileiro O pessoal que curte Xbox Tá cobrando A Xbox Por alguma resposta mais E meu caminhão tá O caminhão tá quebrado Uma resposta mais coerente Que eu acho que não vai vir Tá? Eles vão deixar por isso mesmo Mas é bom, né? Porque Muita gente fala da Sony, né? Poxa, a Sony não liga pro Brasil A Sony sei lá o que Não, na verdade eu acho que a Sony É uma das que mais ligam pro Brasil, né? Eles sabem da importância da marca aqui no Brasil O brasileiro adora a Playstation Por incrível que pareça Já a Nintendo Uma empresa que Meio que humilha os brasileiros, né? Não traduz jogo Não traz o videogame oficialmente Ah, mas agora tá trazendo Mas olha só Olha o tanto, né? Eu lembro que na época Lá pro ano 2000 A Nintendo ainda tinha uma representatividade no Brasil Trouxe o Nintendo 64, né? Tinham Eles começaram a trazer alguns Super Nintendos, né? O Nintendo 64 foi realmente Foi a parceria com a Gradiente, se eu não me engano, né? Uma parceria Nintendo e Gradiente Que eles começaram a trazer o Nintendo 64 E foi uma parceria muito boa Por sinal, naquela época Mas depois disso, cara Não andou mais Né? E a Sony, depois que pisou no Brasil Né? Acho que até lançou o Play 2 no Brasil Oficialmente Não saiu mais Né? Microsoft veio no embalo também Veio trazendo seus videogames e tal Enfim Mil reais no Series S, cara Pra mim, eu acho que Eles perderam a mão Ainda mais no time, né? Perderam o time também Final do ano Um aumento desses é uma coisa absurda E eu tô falando isso por causa dos meus amigos Que iriam comprar um Series S, né? Nem tanto O pessoal que curte PC Porque eu praticamente desisti dos videogames, né? Eu desisti de consoles Eu desisti de comprar um Play 5 Eu desisti de comprar Xbox Porque Pra mim o PC Tá me atendendo muito bem Né? Posso emular Quantos jogos eu quiser Posso comprar os jogos lá na Steam Posso aproveitar o Game Pass Né? Eu acho que É... Muita gente que hoje Estava planejando comprar Um Series S Vai pensar duas vezes Talvez comprar um PC Eu acho que isso Agora o pessoal vai refletir Né? Esse meu colega aí mesmo Que ia comprar um PC Ele vai pensar agora Eu falei Porque Pô Se eu pegar mais milzão E investir no computador Que vai fazer muito mais coisas Do que um videogame Poxa Vai compensar mais, né? Não vai ficar tão fora assim De um nível de gráficos Né? Entre PC e um Series S E ainda vou ter muito mais opção de jogo, né? Pensando bem, né? Já que a Microsoft Praticamente traz todos os jogos Também pra PC Hoje O PC voltou A ser uma opção melhor Depois do aumento de mil reais Do Series S Cara, mas É... É... É complicado, né? Videogame no Brasil Sempre foi complicado Eu tive Turbo Game Eu tive Mega Drive A SEGA Tinha muita representatividade no Brasil com a Tectoy Me lembro muito bem Tive Dream Quest Dream Quest Como alguns chamam, né? Ah, eu tive Dream Quest É Dream Cast, não É Dream Quest Tive Play 1 Né? E... Nunca foi fácil E agora que A gente tá vendo os jogos como serviços A gente sabe que A gente tem a possibilidade de jogar muitos games Através de uma assinatura Entre aspas Acessível, né? Porque se você colocar todos os serviços que você assina hoje Vai dar um montante Considerável Já dá um set aqui O pessoal pergunta se eu tô jogando no volante ou no controle Eu jogo no controle Eu não tenho volante Pra Euro Truck Ah, eu jogo no controle mesmo Que eu não ligo não, cara Eu gosto de jogar assim mesmo Mas... Bom Diga aí nos comentários, né? Cara Vocês iam comprar o Series S? Vocês estavam planejando comprar? Né? Já conversei com alguns amigos meus mesmo Vocês falaram que agora vão pensar duas vezes Tinha um outro amigo meu que tava dividido ali entre o Series S e um Playstation 4 Sim, ele ia comprar um Play 4 Eu acho que agora Ele vai comprar um Play 4 ali por R$ 1.500 Em vez de comprar um Series S que agora aumentou mais R$ 1.000 Tá R$ 3.500 agora um Series S Então já Fugiu ali do orçamento dele Se ele comprar um Playstation 4 por R$ 1.500 e assinar O serviço da Sony É que não tem lá muitos jogos Não tem os lançamentos Mas tem jogos sim, bastante Ele vai se divertir por muito tempo Tem muito jogo bom lá Então acho que foi um tiro no pé que a Microsoft deu, né? Infelizmente E é isso Eu não posto vídeos de sábado Né? Mas esse aqui vai ser excepcional mesmo Eu tô fazendo isso aqui só pra postar hoje sábado De sábado pra domingo Porque o assunto ainda tá quente E... Cara, eu tô vendo muito vídeo sobre isso Pessoal falando que em quem é o culpado Pessoal falando que o Phil Spacer não é o culpado O culpado é um cara lá Dono no México lá Que cuida da Microsoft latino-americana Outros falaram que... Não tão culpando até a Mil Grau Por isso a Mil Grau já foi E o pessoal tá culpando a Mil Grau Não, o culpado é o pessoal da Mil Grau Caramba, os caras... Ressuscitam os caras de qualquer maneira, né? É incrível Poxa vida Mas... Bom É... Como eu falo, né? Eu não tô mais no mundo dos consoles Eu praticamente desde 2015 Eu mudei para os PCs Não fico nem um pouco triste com isso Eu acho que... Quando eu mudei para os PCs Eu sabia onde eu tava pisando Né? Que eu já tinha experiência um pouco com o computador Mas eu ainda gostava de videogame Gostava de praticidade É isso que o videogame me traz, né? Praticidade E o videogame mais baratinho Que tava ainda acessível pra nós Infelizmente não vai estar mais Né? Quem sabe, né? Eu até pensava em comprar um e tal Mas... Essa coisa de não ter drive de CD também Não que eu... Não que eu... Eu acho a mídia digital muito ruim, tá? Mas eu gosto de ter uma liberdade Tipo, comprar um... Uma mídia física E poder vender ela Igual Eu tenho um montão de jogo na Steam Que eu já salvei Simplesmente eu não posso fazer nada Nossa Eu tô carregando cimento aqui Esse cimento É muito pesado Pra esse caminhão Esqueci desse detalhe É isso aí Vou ir pra próxima parada aqui E aí a gente encerra o vídeo Mas deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham desse aumento? Vocês vão partir pra um PC Gamer agora? Já que aumentou? Vocês acham que não compensam? Eu quero fazer até um vídeo Talvez eu faça amanhã esse vídeo Pra lançar do meio de semana Que me perguntaram Um PC pra emulador O PC A pessoa só quer emular Entendeu? Perguntei até os videogames Que ela queria emular e tal Então Eu vou dizer pra ela Um PC Barato Pra fazer isso O que vai ter de gente migrando pro PC? O que vai ter de gente migrando pro PC? Bom que tem Game Pass Então vocês não vão perder muita coisa Não Certo? Obrigado, polícia Me mutou de novo Por excesso de velocidade Ah é É isso Vou parar aqui mesmo E daí eu vou fazer o corte desse vídeo E vocês assistem Depois Falou pra vocês Mil reais Ficou complicado Até mais Tchau 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 Tchau